A história que eu vou te contar agora é um drama que acontece com 9 entre 10 mulheres quando sofrem o abandono de um homem e ele apaga seu nome da vida dele sem nenhuma explicação. Existe um fator chave para isso acontecer, mas assustadoramente 99% das mulheres não sabem o que fazer nesse tipo de situação. Existe uma espécie de desejo oculto que todo homem tem e que para ele é mais importante do que qualquer coisa na vida. Até mesmo que futebol, carros, dinheiro ou sexo. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar que desejo oculto é esse. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Eu estava prestes a encerrar o meu dia de trabalho quando de repente recebi uma ligação. Quando eu atendi, a voz no telefone estava cheia de tristeza e mal conseguia falar. Fiquei preocupado e em um instante acabei reconhecendo que era minha cliente, a Simone. Eu perguntei, Simone, o que está acontecendo? Mas ela não quis falar pelo telefone e disse que ia passar no meu escritório. Quando ela chegou, seus olhos estavam vermelhos e a maquiagem toda borrada. Ela estava realmente arrasada. Pedi para ela se sentar e dei um copo de água para se acalmar. Ela me contou uma situação que aconteceu com ela sobre um cara chamado Daniel. Cinco meses atrás, ela estava completamente perdida de paixão por ele.